Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Considere que os seguintes argumentos são verdadeiros. Todo patrão é exigente. Todo empresário é patrão. Com base nesses argumentos, é correto afirmar que... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos. Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, todo patrão é exigente. Nós podemos fazer uma representação dessa frase utilizando conjuntos. É como se eu tivesse aqui, bem grande, o conjunto das pessoas que são o quê? Exigentes, né? Então, eu vou colocar aqui. Aqui é o conjunto das pessoas que são exigentes. Todo patrão é exigente. Isso significa que o conjunto dos patrões está dentro do conjunto das pessoas exigentes, né? Então, aqui estão as pessoas exigentes, ok? E dentro desse conjunto, você tem o conjunto dos patrões. Então, aqui nós temos o conjunto dos patrões. O que você está querendo dizer aí, professor? Eu estou querendo dizer que toda pessoa que é um patrão também é uma pessoa exigente. Todo patrão é exigente. Então, o conjunto dos patrões está no interior do conjunto das pessoas exigentes, ok? Olha mais o que a gente tem aqui. Todo empresário é patrão. Isso significa que o conjunto dos empresários está contido no conjunto dos patrões. Eu vou fazer assim, ó. O conjunto dos empresários está contido no conjunto dos patrões. Então, aqui é o conjunto dos empresários. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Todo empresário é patrão. Então, o conjunto dos empresários deve estar contido no conjunto dos patrões. Exatamente. E todo patrão é exigente. Então, o conjunto dos patrões está contido no conjunto das pessoas exigentes. Pronto. Agora, vamos julgar os itens. Item A. Pode existir exigente que não é empresário? Olhe para o diagrama. Eu posso ter uma pessoa bem aqui, ó. Ela é exigente, mas ela não é empresário, né? Então, o item A já é o verdadeiro, ok? Pode existir uma pessoa exigente que não é empresário. Agora, vamos analisar os outros itens e mostrar que eles são falsos, só para que a gente possa estudar mais, entender mais esse tipo de situação, ok? Todo exigente é empresário? Claro que não. Eu posso ter uma pessoa aqui fora, ó, que ela é exigente e não é empresário. Então, esse item B, ele é falso. Pode existir empresário que não é exigente? Não pode, ó. Porque o conjunto dos empresários está contido no conjunto dos patrões que, por sua vez, está contido no conjunto das pessoas exigentes. Então, toda pessoa que é empresário automaticamente vai ser exigente. Pode existir empresário que não é exigente? Não pode. De acordo com essas premissas aí, não pode. Agora, todo patrão não é empresário? A gente não pode dizer isso. Existem patrões que não são empresários, mas existem patrões que são empresários. Na verdade, todo empresário é também um patrão. Então, você não pode dizer que todo patrão não é empresário, tá? Porque uma pessoa que é empresário, de acordo com essas premissas aqui, de acordo com esses argumentos aqui, toda pessoa que é empresário automaticamente é patrão. Então, existem pessoas que são patrões e empresários. Você não pode dizer que todo patrão não é empresário. Você não pode dizer isso. Isso aqui é falso. Existem empresários que não são patrões? Não. É o que está dizendo aqui, ó. Todo empresário é patrão. Você não pode dizer que existem empresários que não são patrões. O conjunto dos empresários está contido no conjunto dos patrões. Então, todo empresário é patrão, tá? De acordo com o que foi dito aqui. Então, o item correto é mesmo o item A. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários ou talvez você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!